O que é o Thiago Galhardo? Eu acho que você chegou já a falar sobre essa qualidade do Robson na cobrança de pênalti. Então, para entender, hoje o cobrador oficial do Fortaleza é o Robson, é o Crispim, é outro jogador? Os dois. Hoje estava em prelação, os dois. Robson Galhardo, quem tem mais confiança por o momento, escolhe. Sempre foi assim, com o Pikachu, não sei, o Pikachu Crispim, em as faltas diretas também, estava Capixaba e o Willison. E é o momento de jogo. Talvez um jogador dize, não, dê-me bola a mim, que eu tenho confiança. E isso. Sempre colocamos dois jogadores e entre eles, como é um chimi, tem que escolher. Muitas vezes eu escolho decisões muito arbitrárias. Eu digo, bom, é este, e em determinadas opções tem que dar dois. Se não está Robson no campo, quem executa? Se não está Galhardo, então, esse é o realidade. Ok, se você precisa de saúde. A CIDADE NO BRASIL